Pecados de voos Nossos motivos Amuados, reflexivos E dali antidepressivos Apanhados entre discos e livros Inofensivos Será que o sol sai pro voo melhor? Eu vou esperar Talvez na primavera O céu pra areia Vem calor Ver só o que sobrou De nós o que já era E colapso o planeta gira Tanta mentira Aumenta a ira de quem sofre o mundo A vagina vira o som delira Então a gente pira E no meio disso tudo Somos tipo passarinhos Soltos a voar Dispostos a achar um milho Nem que seja no peito Um no outro Passarinhos Soltos a voar Dispostos a achar um milho Nem que seja no peito Um no outro Leia 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 A Babilônia é cinza e neon Eu sei Meu melhor amigo tem sido isso, ok Tanto que ela lembra a mangedon, orei Busco vida nova tipo tração, achei Cidades são aldeias mortas, desafio no sense Competição e vão que ninguém vence Pensei no fogo e queiro, vai mal Quando as pessoas viram coisas, cabeças viram degraus No pé que as coisas vão, João Doideira, daqui a pouco, resta madeira nem buscar chão Era neblina onde é poluição, asfalto quente queima os pés no chão Carros em profusão, confusão, água e escassez Bem na nossa vez, assim não resta nem as baratas Injustos fazem leis, o que resta pra vocês Escolha qual veneno te mata Pois somos tipo passarinhos Soltos a voar, dispostos a achar o ninho Nem que seja no peito um do outro Passarinhos Soltos a voar, dispostos a achar o ninho Nem que seja no peito um do outro Lá, 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 Passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho Nem que seja no peito do outro Passarinhos soltos a voar, dispostos a achar um ninho Nem que seja no peito do outro Lá, 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 Liar